. Gente, pelo amor de Deus. Gente, calma. Eu tô com muito medo. Meu Deus. Gente, é um pé. Meu Deus, é o tênis do Jones. Nossa, Deus me livre. É assim, é assim, é assim. Tá, corta, ficou bom. Eu acho que ficou massa. Eu babei na minha blusa inteira. Se manchasse, vocês não viram. Nossa, olha que sangue ruim. Seria melhor se fosse de verdade, hein. Ai, nada a ver. Que bugeto, agora essa necessidade. Ô, não aguento mais ficar aqui dentro, mano. Vamos sair, fazer alguma coisa, uma balada. Eu fecho, hein, vambora. Ó, quatro dias aqui, gente. Só pode ir embora de domingo pra segunda. A gente tá trancado, é o projeto. Quatro dias? A gente tá trancado, velho. Ó, agora que eu morro de... Nossa, não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Ih, tá louco. Sempre soube que a professora lá na Improva tinha uma quedinha pro louco. É isso. Eu também. É, eu fui pra ele também. Fechou, não? Ficou bom. Ah, ficou bom. Vamos comer então, gente. Vamos comer da fome, vai. Fechou, vou pagar o outro. Cadê o outro que eu vou... Nuggets! Apagar... Pô, pelo menos... Pô, gente, vocês viram que tinha uma cab... uma... Ah, isso é bom. Eu não sei, esquece. Oi, oi, minhas e meninos, tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui com esse vídeo no YouTube Space pra contar pra vocês, os youtubers que vão ficar comigo 4 dias aqui. Sim. Vamos começar com, quem tá mais perto, Carol Bresolim. Oiêêêê. Gente, essa aqui, eu contei umas histórias pra ela desse lugar do passado que ela morreu de medo. Sério. Cara, tem cada história aqui que eu... Eu espero que não seja verdade, porque eu tô com muito medo, real. Nem dormi direito. Eu também tenho muito medo, real, de verdade. Nossa, não dá. Vamos lá, vamos procurar alguém, vamos procurar alguém. Gente, que lugar lindo, sério, isso aqui é muito lindo. Ahn, deixa eu pensar. John Vlog! Olá, menina. Fala aí, galera, menina. Você tá começando aqui mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o YouTube. Gente, o John disse que não tem medo de nada. Eu? Medroso? Você disse que não tem medo de nada. Respeita. Respeita, né? Eu duvido. Eu não. O que é isso, cara? Não, era ele que não tinha medo de nada? Era ele? Vem cá, aproveitando. Luiz Maris. Falei, gente. Também veio. Tudo bem? E ele também disse que não tem medo de nada. Não tem, não. Vamos ver, né? Será que eu tenho? Vamos ver, vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Não tem medo de nada. Ó. Vamos lá. Ai, já sei. Vamos chamar a crush do Luiz. Ai, meu Deus. Que que é a crush? Oi, gente. Gente, a gente também veio e ela... Meu Deus do céu! Entendi. Caiu. Gente, a gente é igualzinha eu. Morre de medo. Juro. Ela disse que nem ia vir de tanto medo que ela tava. Gente, eu tenho muito medo, sério. Tipo, se eu assisto filme de terror, nem consigo dormir. Porque eu morro de medo de espírito, bicho, morro, sabe? Bom, tá bem, juro. Tio muito medo, sério. Ó, ó. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo mundo que tem medo, normalmente... Viu, Luiz? Viu, Dion? É os primeiros que morrem nos filmes, viu? É os primeiros que morrem. É os primeiros que morrem. Ah, tá falando que eu vou morrer, então. Agora eu vou morrer. Esse aqui, de Bruno Alcântara, quase youtuber. É um sub... Um dia, quem sabe, youtuber. Ele tem medo, né? Eu tenho muito. Já falei pra você. Na moral, se me deixar sozinho, eu vou embora daqui. Ele vai mesmo, tenho certeza. E a gente tá trancado até domingo, não tá? Trancado, mano. Até domingo, trancado. Não tem como sair, juro. Não vai ter como sair. Agora tem prazo, quem? Chara não, bebê. Meu amor! Minha vida! Fala, meninas e meninos! Bruno Magri, meu namorado com as mulheres do mundo. Veio... Amor, vem cá. Oi. Vou te contar uma lenda. Certo. Existe uma lenda. Uma mulher... Matou duas pessoas aqui... E depois suicidou há 77 anos atrás. Ah, legal. Tem que contar isso agora. É. Dizem que é uma lenda, mas se caso ela aparecesse pra gente, o que você faria? Você eu não sei, eu vou pra igreja mais próxima. Vai pra igreja mais próxima? Vai me deixar aqui. Ué, você procura outra. Amor, não acontece nada, relaxa. É tudo... Mentira. Será que é mentira mesmo? Queve箱 tem aqui. Heica é senhora que ela está aprendendo de novo, me cactus dieрач essa amor. E eu, b kneee. iseda um tremendo do mar, que transeleza sí. Levante. Por favor... Certo. Creates do marinho. Deporado. Galera, eu tô colocando essas câmeras aqui que é pra mostrar pra vocês o lado que os youtubers não mostram, tá? Então elas estão escondidas aqui pra depois vocês verem tudo que eles estão aprontando e o que eles não mostram, tá? Eu tô com um pouco de medo desse lugar, a Vi contou uma história meio macabra, mas... O senhor é meu pastor, nada me faltará. Mãe, te amo. Desculpa qualquer coisa aí, vou sair vivo daqui. Beijo. O que foi? Você assustou real? Aham. Já instalou uma câmera e faltam as outras? Sim, faltam as outras duas. Eu vou instalar essa aqui ali, essa aqui eu acho que lá. Legal, eu gosto. Por quê? Meu nome, a gente mostrou um aplicativo, se liga que eu acabei de baixar. Ó, é uma rede social, chama Nóis. Aham, e eu não conhecia, é muito legal. E tipo, tem todo tipo de conteúdo que você imaginar, juro. Sério? E você ainda pode falar com os criadores, por exemplo, ó, você vem aqui, arrasta pro lado, a perfil da pessoa, você pode seguir, e aí você manda mensagem, aqui ó, nesse botãozinho. No hello. Aham, e você pode tipo, falar com ela e tal. Mas no hello. Uma da hora, né? Hello. Quer ver o que eu quero te mostrar também? Tem muita função. Por exemplo, vou gravar um vídeo. Aí você pode vir aqui no beleza, olha que legal. Você pode tipo, suavizar sua pele, afinar o rosto, deixar um negócio bem legal. E aí tem uns filtros, eu amo esse aqui ó, que chama Manhattan. Da hora, né? Eu fico bem ruiva, eu gosto. Tem um filtro, chama filtro do jogo. Nossa, você tem muito que usar, porque acho que você vai gostar. Tipo, você vai, aí você fica abrindo a boca assim, sabe? E aí arremessa a bola, e aí a gente faz um monte de pontuação, é muito legal. Juro. Duvida você vai me passar. Acho que eu passo de primeira, vou baixar agora e já baixa. Então baixa nóis. Mandar o Bruno baixar, daí a gente fica competindo. Fechou. Tá bom, beleza. Enfim, eu vou lá. Tá. Tá galera, depois você vai pra lá. Tá bom. Beleza, fechou. Tá sozinho em muito tempo aqui não. Beijo. Tá bom, beijo. Amor, eu queria te falar uma coisa que tá me incomodando um pouco. Será que não pega mal ter eu, você e John agora no mesmo projeto? Porque tipo, em prova tá recente ainda, a galera infantil fica me enchendo o saco após a cena do beijo. Mas amor, por que isso agora? Você sempre foi de boa? Eu sou, mas enche o saco. Ah, eu sei. A galera não consegue diferenciar, tipo, ficção da vida real. E sempre vão ver John e Vitória, nunca Luca e Bia, sabe? Então, exatamente. Você chama ele de novo pra ficar comentando ainda mais. Juro, é muito chato, amor. Mas amor, dessa vez é diferente. Não tem personagem. É a gente gravando vídeo esses quatro dias daqui. É normal. Ninguém vai nem lembrar disso. Ah, não lembra. Amor, e você que chamou a Cíntia? Você já pegou ela na vida real, e aí? Ué, mas vocês sempre foram amigas. Exato, você sempre foi amigo do John também. Não tem nada a ver, amor. Esquece isso, sério. Não, mas eu entendo que é chato. Tipo, a galera não consegue diferenciar trabalho da vida real. Ninguém entende que na vida real todo mundo aqui é amigo. Eu não entendi o que você quis dizer. Mas, meu, você vai perceber que o John tá super na da Carol? Ele super quer pegar ela. Todo mundo vai perceber isso nos vídeos, tenho certeza. Será que eles vão ficar? Vocês já não ficaram, né? Eita. Sim, vai lá. E outra, tem o Luiz que já foi e seu namorado. Será que tá parecendo de férias com esse? Mano, tem a Cíntia que já fez e espero com esse de verdade. Real. Nossa. Gente, foca aqui, ó. Todo mundo. Foca, foca. Eu acho que todos nós, a gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente tá postando aqui dentro, sério. Porque a gente veio aqui pra parecer real os conteúdos de terror. E tá todo mundo postando stories e tal, tá parecendo uma fake. Sei lá, eu acho que tem que aparecer o mais real possível, vocês não acham? Verdade. Nossa, eu concordo demais. Inclusive, por mim, a gente não precisa nem postar nada. O quê? Tá doido? Como assim? Eu já não tô postando vídeo direito. É John St. Browns. E aí eu venho pra cá pra gente gerar conteúdo e ficar sem postar nada. E aí, como é que fica o conteúdo? Ué, mas a gente tá gerando conteúdo, só que ficar postando o tempo inteiro vai perder total a veracidade das coisas. Não, não. Mas a minha ideia vai muito além disso. Sabe o que eu queria? Pegar todos os celulares, notebook, tipo, qualquer coisa que, sei lá, deixe a gente em contato com o povo de fora, dentro dessa caixa que eu trouxe e pegar só o dia que a gente for embora. O que vocês acham? Ah, você tá doida, né, velho? Não dá só pra gente fingir, não. Mano, na moral, a história desse lugar é muito louca. Se a gente parar de focar em coisa lá fora e focar totalmente aqui, dá pra viver uma experiência, tipo, surreal. Não, mas eu tenho que jogar tudo na nuvem, faço o quê? Ah, mas a gente tem um monte de cartão de memória, acho que dá. Tá, só. Mas peraí, se a gente precisar ligar pra alguém? Ah, daí a gente pega a caixa e liga, não tem problema. De boa. Eu acho que a gente tem que focar 100%, sério, porque, pensa, ontem a gente produziu um monte, foi mó legal, mas hoje, quando todo mundo tem um celular, não produziu nada. E amanhã a gente vai fora. É verdade. Sério, vamos aproveitar, vamos focar. Tá. Então vai, quem topa? Um diazinho. Tá todo mundo colocando, né? Ah, vai ser muito legal, para, meu, sem celular. Eu também acho. A gente vai viver muito mais, mano. Olha o diferentão ali, ó. Só você, né? Vai, Luiz. Ah, não vou ficar de fora também, não, né? Vamos comigo, amor? Levar? Bora. Então a gente já volta, rapidão. Não demora. Tá bom. Agora dialoguem, né? Existe vida real, gente. Não tem assunto. E agora? Pode ter um. Ah, ok. E aí, não tem assunto? Falar sobre o quê? Como é que tá a mamãe? Ah, tá boa. A gente tinha criado um grupo com o Whats. Você veio? Eu tô completamente com isso, olha. Muito bom. E aí, não precisa chorar. Não precisa chorar. Qual é o nome da sua primeira boneca? Cíntia. 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 Pô, vou dormir, mano. Cíntia. Peraí. Então as vozes saiam do rádio? É. Tipo, tinha a mãe e a criança. Eu não via ninguém. Só o rádio. E tipo, as vozes saiam de lá. E você já teve algum pesadelo assim antes? Nunca. Ai, mano. Deve ser pra história que a gente contou ontem. Ó, mãe, filha. Você nem falou que tem medo e pesadelo quando você vê filme de terror? Então, é a mesma coisa. Tá, tá. Tá vendo, Vitória? Sua linda ideia de recolher o celular você tá deixando gerar um paranoico, mano. Ai, Luiz, não começa, é sério. Não começa, é sério. Gente, tinha uma boneca. Sério, ela ficava do lado do rádio e tipo, a cabeça e o corpo era separado. Meu Deus. Meu Deus, eu morro de medo de boneca assassina, sério. Mas quem falou o seu nome? A criança. A mãe perguntou qual seria o nome da primeira boneca que ela ganharia. E ela falou, sim. Jesus Cristo. Juro, falou isso. Ô, vamos dormir, na moral, todo mundo, pelo amor de Deus. Mano, do jeito que eu sou, eu tenho tanta falta de sorte que se fosse no meu sonho eu nem acordar até a boneca comer minha família inteira. Ai, Bruno. Que viagem. No seu caso ia ser a Anabelle, boneca assassina comendo sua família. Para de brincar com isso. Ô, é sério. Se eu não dormir ninguém dorme, cara. Eu vou deixar todo mundo acordado. Certo, Anabelle. Certo, Anabelle. Pelo amor de Deus. Eu acho. Vai pra lá, amor. Espaço. Que medo o quê? Eu? Eu não tenho medo não. Esquece. Ô, pior que eu era assim também. Eu não tinha medo de nada. Até um dia eu assisti filme de boneca. Até hoje, tipo, desde que eu sou pequenininha, eu tenho medo dessas bonecas mais estranhinhas, sabe? Estranhinhas? O que seria isso? Ah, tem um monte de boneca com cara do capeta por aí. O que me deixa com medo é você saber qual que é a cara do capeta. Ai, gente. Ei, para com esse assunto. Eu vou ter pesadelo, certeza. Gente, eu tô achando que o pesadelo dela é cumulativo, né? Ela pensou, sonhou. É sempre assim agora. A minha avó sempre contava histórias de terror. Quando ela era menor, eu morria de medo. Agora eu sou suave. Mano, eu também. Sempre fui muito de boa. Nunca fui encanado com esse problema de terror. Mas depois que ela me contou, eu fiquei meio apreensivo, juro. Ih, eu não quero saber não. Você acha? Qual coisa eu tô aqui, pô. A gente... Ah, dorme juntinho. Bye. Respeita a minha história, mano. Respeita. Mas vai, vai. Vamos te contar essa história. Presta atenção. Há mais de 70 anos atrás, quando aqui nem era YouTube Space ainda. Uma parte daqui tinha uma casa. Que morava uma família normal. Até que um dia, o pai dessa família morreu. No dia do aniversário da filha. Dizem que tinha até festa pronta pra menina. Juro. E aí, a mãe, num ataque de insanidade, matou a filha e depois se matou. Nossa, meu Deus. Esquece isso aí, não. Não, mas você não sabe se isso é real também, né? Não, eu nunca parei pra pesquisar de verdade. Mas se for verdade mesmo, deve ter saído no rádio, jornal, tudo. A pessoa que me contou disse que é real. Mas vai dar a gente acreditar se é real mesmo ou não, né? E eu voto a gente não acreditar, não. Ah, se isso aconteceu, com certeza virou uma lenda nacional. Lógico que não, tem muita lenda regional. Enfim, eu tenho uma história do meu tio, que é verídica, aconteceu com ele. Ah, minha história. Beleza, vai, vai. Se zoar, se zoar. Sabe a mãozinha da família? Esse lugar é mais longe, não? É pra ninguém pegar, né amor? Se alguém precisar ligar. Mas por que alguém precisar ligar? Ué? Amor... É lenda. Tá? Você não me disse que era uma lenda? Pelo que eu sei é, mas assim como toda lenda, cada um conta de um jeito. Mas alguém te disse que realmente tem uma assombração aqui nesse lugar? Olha, assombração mesmo, não. Mas o pessoal mais antigo aqui do bairro fala que seja lá o que for que tá aí dentro, esse espírito, ele tem uma forma de se comunicar. A gente só não sabe qual é ainda. Meu Deus do céu, minha filha não atende. E o que eu falo pra ela mesmo? Então, pelo que o pessoal diz, você tem que tentar evitar coisas parecidas com festa de aniversário, comida que eles não fizeram, entendeu? Inclusive, a doideira que tem é que antes do YouTube Space, eram vários armazéns aqui. E tinham vários docinhos que apareciam do nada, pros seguranças e também pros porteiros, né? E eles comiam, mesmo sem saber quem deixou aqui. Mesmo sem saber da onde veio. E curiosamente, depois que eles comeram, nenhum deles sobreviveram por muito tempo. Ah, não, moço. Deixa eu entrar, moço, por favor. Não pode entrar. Por favor, moço, é minha filha, moço. Você pode se comunicar com ela, mas entrar, não. Não, moço, deixa eu entrar. Eu preciso avisar. Ela tem que avisar as pessoas que estão com ela. Por favor. Avisar ela você pode, mas você não pode entrar. Como que eu vou avisar? Eu já liguei pra todo mundo que eu tenho número e ninguém atende. Tá gostoso, hein, mano? Tá bom mesmo? Ih, aniversário de quem, então? Tô sabendo. Ah, não foi você que trouxe isso aqui? Ai, gente, se eu tivesse entrado com boa aqui, vocês iam ver, né? Não é? Foi. Ai, gente, é bolo, só come. É? Deve ser recebido. Isso aí é bom, hein. Tá gostoso. Tá muito bom, eu juro. Pega um pouquinho. Hum, tá gostoso. Antes de vídeo, amor. Mas eu vou querer só. Que isso, cara? Tá cuspindo o bolo, tá mó bom, mano. Muito ruim, mano. Que isso? Eu comi mais um bocadinho. Gente, gente! Shhh! É sério, fique em silêncio. Tá muito estranho. Tu não gostou? Tá muito estranho. Oxe, por quê? Não sei. Alguém mais quer um pedaço? Mamãe, cadê minhas bonecas? Gente, gente, é sério, faz silêncio! Em breve você vai estar com elas, minha filha. Eu prometo pra você. Conta. Conta pra mim o que você vai dizer pra primeira boneca que você vai ganhar. Seja bem-vinda, Cíntia. Na moral, pode falar. Foi você. Certeza, mano. Amor, foi você? Amor, foi você? Não, nem sempre chega a falar isso. É verdade, velho. Eu acho que foi você. Olha a risada dele. Calma, calma, calma. Eu não gostei do boneca porque tá ruim. O susto desse meu amigo pula em casa. Pra mim foi ele. Tá muito engraçadinho aqui. É, foi você. É verdade. Amor, o que você tanto faz que não sai do celular? Amor, eu baixei um aplicativo muito legal. Você vai amar, sério. Qual? Esse aqui, ó. Ele chama Nóis. É nóis. Nossa. Ele é muito legal. É uma rede social nova. Eu tenho certeza que todo mundo vai pirar. Eu tô amando, de verdade. Porque ele tem uns filtros muito diferentes. Tipo, que eu nunca vi. Muito legal. Tem uns templates também. Um negócio muito doido. Eu sou o louco dos filtros. Eu vou adorar. Certeza. Eu queria te mostrar uma função, quer ver, ó. Muito diferente. Essa aqui, ó. Chama Troca de Rosto. Sabe o que ela faz? É. Ela pega, tipo, o nosso rosto e coloca numa cena de algum filme, algum clipe que a gente gosta. Sim. Aí você pode fingir que é a pessoa. É muito legal. Tipo, ó. Eu já fui noiva. Já fui vampira. Já contrastei com Andrade DiCaprio, querido. Nossa, tá chique. Eu tô muito chique, ó. Você pode escolher, por exemplo, a Rihanna. Pode estar dentro de uma cena de um clipe, assim, sabe? Muito legal. Eu tava fuçando porque eu tava pensando. Você acha que eu divulgo pros meus seguidores? Sabe por quê? Porque eles podem, tipo, pegar e entrar dentro de uma cena das minhas webséries. Não. Imagina a do penhasco. Pessoal ia pirar, mano, gritando. Mano. Imagina todo mundo, tipo, caindo do penhasco. Cara, acho que o povo vai pirar, eu juro. Óbvio, amor. Divulga agora. Vai, vai, faz stories. Tá, vai, vai, vai. Galera, é o seguinte. Presta atenção. Eu acabei de baixar um aplicativo chamado Nós. É esse aqui. Inclusive, meu arroba é esse aqui também, que tá na tela. Então já me segue lá. E esse aplicativo é uma rede social nova, que tem muitos filtros legais. Mas o que eu queria divulgar pra vocês é uma função que chama troca de rosto. Que você pode colocar o seu rosto em alguma cena de filme, série, clipe, enfim. E eu queria ver vocês dentro do Enigma na cena do penhasco. Sério. Você pode fazer em prova Enigma e espera qualquer série. Mas eu quero ver todo mundo caindo do penhasco. É sério. Todo mundo. Eu quero vários memes. Então todo mundo grava aí. Arrasta aqui pra cima e já baixa. E eu quero ver, hein? Todo mundo gritando. Aaaaah! Caindo do penhasco. É isso. Beijo. Tchau. Mano, vai viralizar, certeza. Muito. Eu mesmo vou fazer. Mano, todo mundo caindo do pé alto. Imagina? Esse colar aí, amor. O que você achou? O que? Esse aqui? Eu achei parte das nossas malas. Achei muito bonitinho. Meio década de 40, assim. Parecido com o que minha avó me deu, sabe? Eu amei. Mas deve ser de alguém. Mas só tem agente aqui. Vai ser de quem? Ah, se for de alguém também, depois eu devolvo. Só uso pra gravar vídeo, sabe? Você que sabe. Amor, eu queria te falar uma coisa que tá me incomodando um pouco. Será que não pega mal ter eu, você e John agora no mesmo projeto? Gente, seguinte. Agora eu vou invocar a hora do banheiro pela primeira vez. Olha. Com calma. Não vai morrer aí dentro também não, hein? Não vai essas coisas... Sim. Vamos ouvir. Vai tranquilo, Vi. Caraca. Quanto ela fica ali dentro, dando descarga, a gente fica aqui fora esperando, né? Ver se sai a loira. Não sei. Será que ela vai sair daqui mesmo? É meio difícil. Sei lá. Demorou demais, hein? Vi. Vi. Tá tudo de boa aí? Uh! Olha. Não brinca essas coisas não que eu não vou. A gente tem mais uma coisa. A loira sai alguma? Sai alguma coisa. Como assim? Enfim, gente. Foi isso. Vamos embora. Ah! 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 Só assim pra você não querer beijar a Carol, né? Que? Meu amigo, até assim. Vem, gente. Eu quero ver. Essa eu quero ver. Vocês estão duvidando? Aham. Duvido de você me beijar com essa boca de Samy. Duvido. Duvido. Calma de agora, vem. Sai! Sai, pertinho, você viu? O que é isso? Ô, só você que experimentou isso aqui, hein? Ah, não. Vai. Só a vez. Só um pouquinho. Depois, vai. Ai, não. Sai, não. Não quero. Não quero. Ai, vai pingar esse negócio. Ai, que nojo. Ah, se isso aconteceu, com certeza virou uma lenda nacional. Eu acho que não. Tem muita lenda regional. Enfim. Eu tenho uma história do meu tio, que é verídica. Aconteceu com ele. Ah, não. Beleza. Vai, vai. Vocês zoar, vocês zoar. Sabe a mãozinha da família das... Mãozinha? Que parece uma mão, assim? Que dá... Tô falando sério, gente. Foca aqui, ó. É. O melhor amigo do meu tio trabalhava no cinema. Ele era, tipo, fanzaço de Famili Adams, de ler tudo a respeito, de assistir o filme, de ter item de colecionador. Enfim. Ali falou que a história da mãozinha era baseada numa lenda polonesa de um cara que seduzia as pessoas, levava até a casa dele e cortava as duas mãos delas. Juro. Pra fazer de coleção. É, então. Mas eu ia colocar isso no filme, né? Porque ia ficar muito pesado. Aí colocaram como um personagem normal. E o que eu tinha mais medo, mano, era da mãozinha no ombro. Que o cara, antes de desfocar a pessoa, ele colocava a mão no ombro dela, tinha o último contato visual, pá, matava a pessoa. Imagina se tá lá, de boa, de repente, vem uma mão... Caralho! Caralho! Muito engraçado, sério. Muito estranho. Mas eu fui muito estranho. A gente tá medrosa, mano. Não, Cintia. A gente tá... Muito engraçado. Corre lá, dá um abraço nela. Ah, bonitinho. Ficou muito bom, mano. Na moral. É mentira, né? Ela tá. Meu tio da mãozinha tá ligado. Caraca, eu pergunto a questão, né? Ai, que susto, Luiz. Não é pra dar a sua de verdade. Mentira, né? A sua de verdade não estaria aqui. Nossa, calma. Foi ideia do Magri. Por quê? Assustou muito, foi? Não. Não, foi de mentira. Só pra você acreditar. Também acreditar naquela historinha da mãozinha da família Adam. Zoado, né? Tá, vamos embora. Nossa, mas já? Não, só aqui. Fazendo o quê? Olhando pra sua cara. Luiz. Luiz, a gente já terminou. É sério. E desde quando que a gente pode ficar? A gente terminou, meu. Ninguém sabia. Não, mas é sério, Carol. Era o mesmo rádio e as mesmas vozes do meu sonho. Mas tu já tinha visto esse rádio antes por aqui? Não. Você já? Não, eu também não. Mas eu achei que talvez você tinha visto o rádio e é associado no sonho, sabe? Não. Sabe o que é mais estranho? Tipo, ninguém tá preocupado. Ninguém. Não, eu tô preocupada. Mas eu ainda acho que é zoeira de alguém. Alguém tá brincando com a gente. Não, não. Não tem como ser zoeira. Tipo, era a mesma voz do meu sonho. E eu nunca tinha escutado essa voz na minha vida. E os meninos não comentaram nada? Tipo, não acharam estranho, não? Muito estranho. Mano, não é possível que a reação da Cíntia tenha sido a atuação, velho. Foi muito real. Se foi a atuação, essa menina tem que ir pra novela. Tá certo. Mas ela já fez novela. É, não fez sentido nenhum que eu falei, né? Ela fez tiquitita. Eu tenho certeza. Ela fez tiquitita. Dá um susto aí nos corredores. Dá um susto nela. Ele falou. Aí chegou aqui na hora, ele ficou de mimimi. Eu tenho certeza que foi ele, cara. Certeza. Eu concordo com o Bruno. A reação da Cíntia foi muito real. Eu duvido que seja a atuação. E outra. O sonho dela de ontem. Não ia dar tempo pra uma... Ah, sim. É verdade. Impossível. Seguinte, galera. Quando eu era menorzinho, minha avó sempre contava aquela história de terror, né? Começou as histórias. Não, eu tô falando sério. Não, não. Eu quero saber. Ela sempre falava assim pra mim, ó. Tudo pode ser real. Tudo pode acontecer. Depende do quanto você leva isso pra sua vida. Pra história, né? Então... Miguel. Aiiiiiii! Não brinca essa história não. Eu vou pra casa, mano. Não dá pra ficar aqui, não. Eu não devia ser rindo. Aí eu fico com medo, mano. Eu não devia ser rindo. Eu não sei, não sou youtuber, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que a opção é isso. Ô, gente, vai embora. Vai embora, mano. Volta pra Portugal. Não, essas coisas aqui não. Não rola aqui, não. Esquece. Vamos. Bora, bora. Eu não vou ficar sozinha, não. Tá louco? Amor, tá tudo bem? Tá. Eu só tô meio pensativa com esse negócio do rádio, sabe? Eu sei que tá assim porque o John falou que fui eu. Mas ele falou isso porque ele é trouxa. Eu não fiz nada, eu juro. Eu sei que você não fez nada, amor. O que eu tô pensando é... E se essa lenda for real? Por quê? Você acha que as vozes têm a ver com a história da mãe? Eu acho. Pensa. Na lenda, tem uma mãe e uma filha. E as vozes eram uma mãe e uma filha. É, sinceramente, eu não acho impossível. Mas o que eu não sei é... Por que essa mãe tentaria se comunicar com a gente? Não faço ideia, amor. Enfim, eu quero pensar nisso. Eu vou pegar um celular, pelo menos se precisar comunicar, a gente usa. Aproveitar e deixar aquele rádio no depósito, tá? Já volto, enfim. Acabei, viu? Não deixei. Filha, olha só. Eu tô aqui com um morador que mora aqui perto do YouTube Space. E ele vai falar pra você e vai contar uma história pra você, filha. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai me ligar imediatamente, tá? E ouve o que ele tem pra te dizer. Eu já falei pra ele da experiência que você tá fazendo aí dentro de ficar quatro dias trancada e sair só na segunda-feira. Mas agora, ouve o que ele tem pra falar, filha, e depois você me liga. Oi, Vi, tudo bem? Então, deixa eu te falar. Você já deve saber da história da mãe que matou a filha e depois se suicidou. Eu tenho um caso particular da minha família que o meu padrinho trabalhava com obra, né? Ele e mais três amigos trabalhavam no armazém e sempre encontravam doce, refrigerante, essas coisas de festa assim, entendeu? E no último dia de obra, todos eles sumiram, inclusive o meu padrinho. E pelo jeito que eles foram encontrados, machucados, ensanguentados, mutilados, A perícia falou que nesse caso, dizem que eles se machucaram e depois se mataram. Nós procuramos até ajuda espiritual. E o nosso mentor disse que isso é um espírito que não foi em paz. Por isso ele fica atormentando as pessoas que trabalham aqui. E principalmente, Vi, não aceita nada doce, bala, nada que não seja de vocês, tá? E vai dar tudo certo. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Mas eu tinha deixado a caixa aqui. Vai convidar mais alguém? Acho que a nossa festa já tá cheia. Eu e a minha filha Maria fizemos um bolo especial pra você, nossa bonequinha. Assopra velhinha! Assopra! 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 Assopra velhinha, bonequinha! Assopra! Assopra! Fala aí, galera! Beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal. É pro seu canal não, Jonathan? Ah, esqueci, mano. Hoje eu estou aqui com o Luiz Maris, e o Bruno que fez a web série comigo, o famoso Gargufreio. Cargo, freio, beijo mesmo. Já, já me corei, já. Mas galera, o tema de hoje, desse vídeo, é uma trollagem. Isso mesmo, uma trollagem, rapaz. Vocês sabem que os dois são reis da trollagem. Luiz Maria se preparou... A gente fez uma marca ali, ó. Tá vendo aquela boneca? Ali em cima? João! Luiz! Bruno! Não tinha medo de nada, falou que não tinha medo de nada. Não tenho mesmo, mas eu tava esperando. Ô, pede o like, se inscreva no canal, ative o sininho, fala pra galera. É mostrar o like, filho. Idiota, nossa. Não, bom saber que você ficou me zoando, planejando pra me trollar. Quando vocês me não esperarem, vai entrar uma alma naquela porta. Vocês vão ver. Amor! O que foi, amor? Calma. O que foi? Amor, eu fui lá levar o rádio na sala de controle. Calma, pera, pera. Rádio? Eu acabei de ver ele do lado do bolo, até trouxe pra cá. Não, amor, eu acabei de levar ele pra lá, impossível. Amor, não, ele tá ali. Amor, a gente tem que ir embora, é sério, por favor, vamos embora, por favor. Amor, explica, calma, tu tá entendendo nada. Amor, eu fui levar o rádio na sala de controle. Hum? E daí tinha umas vozes, primeiro que a caixa do celular não tava onde a gente deixou. E aí depois tinha umas vozes saindo do rádio. E era a mesma voz da mãe que a gente ouviu hoje cedo. E daí depois tinha um bolo e uma velhinha com número 7 e falava comigo e mandava eu assoprar, assoprar, assoprar a vela. Amor, foi horrível, sério, eu juro. Amor, eu acredito, calma, relaxa. E a pessoa que falava não queria que a gente pegasse o celular, falou que a festa já tava cheia e que não podia vir mais ninguém. E disse que foi uma tal de Maria e ela que fizeram o bolo, eu não entendi nada, amor, sério. Peraí, eu acho que a Vi tem razão, mano. Se tiver qualquer coisa nesse lugar, a gente tá brincando com coisa errada. Não brinca com isso não. Não, vamos, vamos. Se tiver que ir embora, eu não digo não, amor. Amor, eu quero ir embora, por favor. Vamos lá. Vamos assim, ir embora. Nossa, vocês mudam de opinião rápido, né? Agora querem ir embora, agora há pouco era pra ficar até segunda. Inclusive, gente, festa, segunda-feira, meia-noite, vocês tão bem louco, né? E quem é a Maria? Maria? De onde você tirou Maria? É, tá aqui no convite, inclusive com o nosso nome, assim. Não, não, não. Rosa, convida vocês pros sete anos de Maria. Você é o nosso presente. Não, gente, isso tá errado. Não, não. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos perdidos. Mas é uma caixa preta, né? Isso. Bom, eu nunca vi alguém tão medroso quanto o Bruno, na moral. Eu não quero saber. Eu não vou. A Via acabou de voltar daquele lugar e falou que tem uma coisa estranha. Eu não vou naquele lugar, gente. O capeta está lá. Ei, Magro, o capeta está lá. Eu não vou até o capeta. Se ele quiser, ele vem até mim. Vão com Deus. Eu vou ser a pessoa que vai sobrar pra contar a história. Espero que vocês voltem bem, mas eu não entro naquela sala. Eu não vou naquele lugar de jeito nenhum. Mas se realmente tiver alguma coisa aqui, é melhor a gente ir embora, né? Bom, combinado é com a mãe da vida ir buscar a gente domingo. A gente está preso aqui e os celulares estão aqui. Se não ligar não tem como vazar antes. Mas é uma caixa preta, certo? A gente não está achando de jeito nenhum. Como assim vocês vão embora? Vocês gostaram do meu pulo. Aceitaram o nosso convite. Contamos com vocês em nossa festa. A gente não acertou nada não. Relaxa que a gente está vazando. Não! É sério, é sério galera. A gente precisa ir embora desse lugar. Sério mesmo. Mano, a gente não sabe o que tem aqui, mas não está do nosso lado. Certeza que do jeito que caiu a caixa, quebrou todos os celulares. Como que a gente vai ligar pra alguém? Impossível. Mas gente, agora que a caixa apareceu, eu não sei. Mas e se alguém for lá pegar a caixa e a gente vai embora? Ah, vai você Vitória. Não gente, sei lá, estou pensando em alguma coisa. Eu tenho muito medo. Vocês não falam que eu tenho medo de nada? As vozes não fizeram nada com a gente até agora. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça. Não sei gente, não sei, estou pensando. Não fizeram nada até agora, mas poderia ter feito. Se alguém estivesse embaixo da caixa, teria machucado. É Vi, eu não fui lá ainda. Mas só pelo que os meninos falaram, acho que não é bom ir lá não. Mas não é o que tem naquela sala, entendeu? É tudo isso que está acontecendo com a gente. Inclusive o rádio que falou com a gente pela primeira vez está onde? Ali, aí. Ai gente, por meu Deus. Será que tem alguma coisa a ver com o rádio mesmo? Tipo um radialista do capeta, sei lá, alguma coisa assim? Ah gente, se tiver a ver com o rádio a gente quebra ele, chuta, queima, sei lá. Vai lá e vai embora. Embora, Vi? Como? A única forma é a gente ir ali pra frente do YouTube Space e ficar gritando até alguém chamar a polícia pra nós. Oi, para pra pensar. A gente chegou aqui e já tinha os rádios. Será que não é de algum programa que rolou aqui no YouTube Space, aquele rádio ali? Não é, mano. Certeza. Porque tudo que a gente perguntava ele respondia. O Google não responde tudo que você pergunta, não? Ah, responde Luiz, mas é diferente. Sei lá, esse lugar é estranho, sinto. A melhor coisa que a gente pode fazer agora é tentar ir embora. Não, mas pelo que vocês falaram, então a intenção dessa alma aí é deixar a gente aqui pra sempre, né? Eita, doente. E se for, a gente vai cumprir o que ele quer? Não, Cintia, não é questão de cumprir o que quer, mas é um ser sobrenatural. Se os meninos estavam lá naquele lugar e o rádio conseguia ouvir o que vocês falavam, aqui também consegue, irmão. Tá, mas calma. Isso quer dizer que não tem saída? Não, pelo amor de Deus, gente, tem que ter saída. Senão a gente fica nessa sala até minha mãe chegar pra buscar a gente e vai embora. Mas tem saída, calma. É real, mano. Tudo que a gente tá dando aqui tá sendo observado. Espera aí, essas câmeras aqui estão ligadas? Estão, eu coloquei na quinta-feira. Chegou pra pegar bastidores, mano. Por que você não avisa, mano? Eu nunca lembrei, nem lembrei. Pô, a gente pega ali, vai que a gente vê as filmagens, alguém passando, alguma coisa. Nossa, gente, que vê o quê? A única coisa que a gente tem que fazer agora é sair daqui. Esse rádio não vai nos manipular, pelo amor de Deus. A Vi até comentou de a gente quebrar o rádio. E aí, vamos? É, Carol, melhor não. Carol, quebrou o site do rádio, Carol. Não faz. Não, Carol, deixa eu falar isso, sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa! Tchau, Tchau. Uma mãe e uma filha conversando E uma boneca com a cabeça de um lado e corpo do outro, certo? Depois a gente tem a Vi Que tava numa sala em que um rádio conversou com ela Depois os meninos voltaram pra mesma sala E o mesmo rádio conversou com eles também E ainda deu um choque no John Só que a Cynthia foi a única pessoa que tiveram o nome falado Então eu acho que é a Cynthia o presente da filha Que teve a boneca com a cabeça de um lado e corpo do outro Ela quer pegar a Cynthia pra ela E nós somos os espectadores dessa possessão Caraca Agora tudo faz sentido Nós somos os presentes Não só a Cynthia Então eu acho que tudo que eu falei foi em vão Eu não entendi mais nada do que tá acontecendo Eu sei Eu sei o que que tá acontecendo Foi desde que a gente comeu aquele bolo Tudo isso começou Desde que a gente comeu É real Lembra o que a gente ouviu na sala Vocês gostaram do nosso bolo Aceitaram o nosso convite O bolo era o convite A gente aceitou essas manifestações A gente deu abertura Ué Se for assim a gente vomita aquele bolo Recusa aquele convite Não tem problema não Só que o bolo tava bom de verdade pra vocês? Tchau Tá Tá bom Pra mim tava horrível Tava nojento Não parecia um bolo Tô falando sério Se liga Se liga Eu, John, Vi e Luiz Presenciamos algo com o rádio na sala Cynthia também Ela e a Carol acharam o convite com o nome de todo mundo E o Bruno O Bruno não aconteceu nada Ué Será que é porque o Bruno tem medo A gente volta, sei lá Pega os cartões de memória Assiste com calma Todo mundo seguro Junto Eu acho que é a solução, gente Sério É Os celulares, né? Pelo amor de Deus, né, Luiz? Você acha que eu sabia que isso ia acontecer? Ai, gente Tá, tá, tá bom Então, olha Vamos pegar as coisas e ir embora Que é o melhor É, e vamos Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Cês tão me zoando, né? Até aqui Magre, para, gente Vitória Vem pra trabalhar, gente Vitória Magre Vitória Como que funciona? Não vai parar? Eu vim aqui a trabalho Eu vim aqui a trabalho, tá? Ah, mano Cês tão me zoando Que até você Ah, mano Cês vão Ah O quê, cara? Chato, né? Chato Não, só queria Só queria registrar isso Chato É, sério É, sério Tá cheio de pedido Eu te atrapalho Não, não, não Não, não Ô Puta, que que é isso? Tá mal aí Que doidão Cheguei numa sala Vi o Magre se pegando Ah, tá normal Cheguei na outra John e Carol Não Mentira Choro Meu Deus Aí eu pensei Se o Luiz e a Cintia estivessem pegando também Eu vou embora Porque aí também já é chato Mas eu lembrei que cês terminaram e tal Por que cês tão rindo, mano? Não, é sério Não, é normal A gente terminou É sério A gente todo mundo sabe Cês tava ficando Não, não Cês tava ficando Olha pra mim Cês tava ficando Cês tava ficando Não Se não tiver ficando Não dá risada Puta, tava ficando muito Vocês são muito chatas Por que que teve a ideia De vir em número ímpar? É da Vitória? Por que que vem em sete? Três casal e eu Vem em oito Não, mas Chama a Daynara Ou Chavana Chaves Uma pessoa que vai trazer uma experiência Ah, é só chamar elas Não, mas Não, calma gente Fica aqui com a gente Solta, solta, solta Não, mas a gente terminou É sério Ninguém acredita Não, mas a gente tem que ter 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 Mas a gente tem que ter E o que a gente tem que ter E o que a gente tem que ter Melhor? E o que a gente tem que ter E o que a gente tem que ter Amor? Amor, amor, amor? Amor, amor? Amor, amor? E o que a gente tem que ter E aí E aí E aí E aí o Breno nós temos é convidado e aí E aí a mãe ele e aí E aí Cadê a Cíntia? Gente, cadê a Cíntia? Ô, Cíntia! Cíntia! Ô, mano, vai dormir aí, cara. Ô, Cíntia sumiu! Cadê o Bruno? Calma, mano, senta aí. A gente vai te explicar. Por que ela tá chorando? Eles estão juntos? A gente não sabe exatamente... Mano, cadê a Cíntia? Para de perguntar onde é que ela tá! Eu tenho que conversar com vocês dois sobre outra coisa. Bruno, para, na moral, não tem graça. E aí? Bruno? Ah, o dono... O dono da carcaça do corpo aqui? Não, não, não é isso que eu quero falar com vocês dois, não. É sobre outra coisa. Eu fiquei vendo se tinha alguém ouvindo nós, mas é parede. Como é que eu ia ter alguém ouvindo? Você gostou, Breno? Eu gostei, mas eles não gostaram, não. Vamos direto ao assunto. Teu fez os tambores. Acabei indo, Breno. Vocês vão morrer! Amor, se não tem a gente não, vambora, sério, vambora. Ah, calma, 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 calma. Porta aqui. Cês dois. Ele. Porta aqui. Porta aqui. Cês dois. Porta. O que eu tenho pra falar pra vocês é importante. Por favor, não faça nada com a gente, sério. Não. Fala com eles, Breno. Ele. Menina, pelo amor de Deus, eu sou um palhaço. Eu não sou assassino. Não, eu vou fazer nada com vocês. Não, cê tem que ficar mais tranquilo. Cê tem que parar de ser basbaque. Parar de ser doidinha. Cê tem que parar com essas coisas, viu? Calma, menina. Ah, não, calma, não. Não, calma, não, que cês ainda vão morrer, mas não é por causa de mim. Por causa da Rosa. Quem é Rosa? Cês não sabem de nada também, cês dois. Não sabem de nada, cês não sabem de nada. Cês não sabem de alguma coisa? Cês não sabem de nada, Daniel. Que isso? Rosa é aquela problemática, assassina, maluca, maníaca, que quer matar os seis, sete e parar de presente pra Maria, filhinha dela. Parabéns, parabéns. Desculpa, eu sei que é trágico, mas já morri bem, vocês dois morrer pra mim não é muita diferença, não. Qual é o seu nome? Obrigado por perguntar o meu nome, porque educação não tá tendo esses dois, né? Essa menina fica me olhando, só que a cara de poia está de nada. Obrigado por perguntar o meu nome. Meu nome é Francisco, a Laranjinha. Não, não. Meu nome é Francisco, Breno. A Laranjinha é o Cunha, o apelido. Aliás, esse aqui é o Breno. Ah, oi. Bu. Dá outra vez, cês assustaram. Cê tem que parar de ficar se assustando na toa. Eu sou um palhaço, mano. Eu sou assassino, não é só um palhaço. Quer ver? Eu faço os números pra você. Camarra, barro. Três e dois. Ih, que nem te esqueça. Desculpa, eu esqueci que eu não tô mais em 1942. 42? Você é de 1942? Não. De nascimento eu sou de 1922. Mas eu morri em 42. E... A Rosa é aquela mãe que se suicidou. A mãe que isso, que matou a pia, que matou o menino das festas. Aqui vos fala, prazer. E depois ela se suicidou. Eu tô... Tava pensando uma coisa. Repara que quando as pessoas contam essas histórias pra outras pessoas, ninguém lembra que tinha um palhaço na história. As pessoas sempre falam da mãe que matou a filha, mas ninguém fala do palhaço que morreu, né, Breno? Ela matou eu também. Ah, sem ter perguntado o meu nome. É, eu já falei, né? Meu nome é Francisco. Laranjinha é o Cunha. Prazer, Breno. Como isso aconteceu? Você no corpo dele... Espírito frágil, garoto. Alma não contente. Abre brecha. O menino não tava contente onde ele tá, não. Tava triste, tava solitário. Ele queria ir embora daqui. Eu tirei essa angústia do coraçãozinho dele. Não, não, não. Isso não é possível. Tudo é possível, garota. Pai, eu não gosto desses jovens que acham que tudo... Tudo, sobre tudo. Eu não gosto desses jovens que acham que sobre tudo. Não sabem nada da vida. Sabem nada. Não conhecem a si, não conhecem o outro. Como é que vai saber da vida? Um mundo cheio de guerra, tiro, bomba. A vida é um sopro, garota. Eu tinha ido animar uma festa de sete anos. A menininha com os olhos mais lindos que eu já tinha visto em toda a minha vida. Com a mãe com os olhos mais profundos que eu já tinha visto em toda a minha vida. Uma notícia no rádio. Navio brasileiro partido ao meio por subbarulha animal. Um susto. A mãe se lhe bateu no chão. Se bateu. Meu marido, meu marido, meu marido. Eu tô aqui, só. Mas também, bro. Meu marido. Aquela criancinha de sete anos com os olhos perdidos. Não sabendo o que tava acontecendo. E eu com 20 anos. O palhaço jovem. Que só queria ganhar os contos de réu pra comprar um radinho pra ouvir o jogo do Flamengo. sete facadas. Acabaram com tudo, cara? Um, dois, dois, quatro, cinco, cinco. Mas... Mas por que a Rosa quer matar a gente? Uai. O pai não chegou, os presentes também não. Oxi. Vocês são novos. Vocês são bonitos. Oxi. E são insetos. Como eu gosto de viver a desgraça quando não é comigo. Por que você tá contando isso pra gente? Fala pra eles, Breno. Uai, que nós quer ir embora junto com vocês. Nós a gente se estuda embora. E você deixa nós ir embora e viver junto com vocês. E o Bruno? Bruno? O que vai escrever uma carta de despedida? Que ele vai falar pra família que não quer que ninguém vá atrás dele. Não é os amigos, nem a família. Ele vai embora de tripa. Muito longe daqui, não é pra ninguém procurar ele nunca mais. E aí? Vocês vão pensar na minha proposta? Ou vocês vão ficar aí olhando pra mim que nem dois bobos? Vocês tão achando que eu tenho uma culpa alhada isso aqui? Desculpa, isso é velho. Tá, e cadê a Cíntia? A gente não sabe. Na hora de guardar o celular, você sabia tudo, né? Luiz, calma. Calma nada. A culpa é sua. E de todo mundo que topou essa ideia idiota de guardar o celular. Não adianta ficar me culpando, Luiz. Adianta? Sabe por que que adianta? Porque a Cíntia pode estar morta. Chora, chora mesmo. Mas para! O que você sente, a gente também sente. Vocês sentem tanto que quando eu acordei, vocês estavam aí ao parado, sentar procurando ela. E você queria que a gente tivesse o quê? A primeira coisa que a gente fez quando viu que eles não estavam aqui foi procurar. Chegando numa sala, o Bruno num canto. Todo estranho, com um jeito estranho, um olhar estranho, uma voz estranha. Falando que era um Francisco que morreu em 1942. Dizendo que a gente ia morrer. Que todo mundo ia morrer. E você quer que a gente tivesse o quê? A gente tá em choque. O que você sente, a gente também sente. Não é só você que ama a Cíntia, Luiz. E se ela aparecer aqui com o braço quebrado, eu vou me culpar. Mas a gente veio aqui gravar. A gente já fez isso várias vezes. Nunca aconteceu nada. Como que eu ia imaginar isso, Luiz? Não precisa fazer isso? Sério. Para de pressionar e vamos procurar a Cíntia juntos, por favor. Tô com medo, velho. Olha, vai ficar tudo bem, tá? Desculpa. Desculpa, eu... Tá bem, tá bem. Ela tá bem, vai ficar tudo bem. Olha que... Eu não posso perder ela, eu não posso perder ela, velho. Calma. Oh, tem nada aqui não, mano. Nada. Gente, quem bebeu essa parte? Eu já vi. Para você e vamos, para todo mundo olhar. Obrigada não. Ninguém. Ô, Breno, você acha que eles vão aceitar o nosso propósito? Eu acho que eles não vão aceitar a coisa. Não vai ser parte de duvidar, deu? Carol, não! Não abre aí. Não, Carol, é sério. Não, não abre aí. Consegue o clima bem, né? Please! Tá escutando isso, é bordo. Não, 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 esquece! Oh, não, não, estou em cá! Calma. o Como pode um beijo vivo e viver fora da paz? Como pode um beijo vivo e viver fora da paz? Como pode um beijo vivo e viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua. Que descuido! Eu prometi à minha filha que ela ganharia sete bonecas. Hein? E agora? A gente vai achar se a gente for embora! Encontrar a Cíntia muito me agrada. Saí daqui e eu já não concordo. Você não tem que concordar com nada! Que bonequinha mais mal educada! Duvido conseguir gritar comigo quando eu costurar a tua boquinha! Esse seu bate-porta não vai mais assustar ninguém! Pode ter certeza que a nossa raiva tá ficando muito maior do que o nosso medo! Até lá, vocês já estarão aqui, do nosso lado. Não foi difícil fazer vocês aceitarem o nosso convite. Mas, no primeiro bolinho, todo mundo se entregou. Quase todo mundo! Ai, 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 ai! Como eu vou ser feliz nesse século XXI! Onde está tudo te prometido? A marinha! Marinha! E uma moreninha que Deus a teve! Cadê a Cíntia? Não brinca, garota! Eu tô brincando! O cara não morreu, não! O que é isso? Tudo mentira! Tem maquiagem! Tem nada disso! Não sou assassino, não sou! Eu tô com uma cara de palha! Ai, eu... É, eu fiz essa piada! Tem que me fico! Devolve a garota pra eles, Francisco! Olha, mas agora você usa a boca também! Achei que só usasse a faça! Não entendo o porquê dessa raiva toda. Você disse que tinha medo de ser convocado pra guerra. E eu te livrei desse problema, querido! Você não me pague nada! Você, cara, isso é só porque você não me livrou de nada! Você me matou! Você sabe disso? Você me matou! Você não sou uma rã que tá infeliz nesse mundo acupessoa! Acupessoa! Mas eu vou embora! Aqui! Eu vou embora! Vocês me matem! Não, não, não! Não, não, não! Nós vamos se decepcionar! Com gosto! Por que você não tá falando que não é raro, hein? Eu preciso do set! Tira esse nariz e devolve o corpo pro garoto! Não! Tem alguma coisa a ver com o nariz! Não é nada a ver com o nariz, não! Aí eu só vou ouvir reto que me liga com o garoto! Que nem quando vocês dão descarga pra loira do banheiro! Que joguinho de tabuleiro! É! Só uma coisa que me liga com o garoto! Só... Aliás, eu... Hahahaha! Por que eu não usar o menininho ali ainda, hein? Eu... 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 Você acha que as pessoas tão dando colar de braça por aí, menina? Ela convirou! Você aceitou! Deixa eu ensinar um negocinho pra vocês que eu aprendi com o tempo! Peguei em coisa minha! Oval! Nem sempre a gente não gosta! Então... E a menina... Ele vem no nosso... PONTO FACO! Tem esse colar aí, amor! O que você achou? O que? Esse aqui? Eu achei perto das nossas malas! Achei muito bonitinho! Meio década de 40, assim... Parecido com o que minha avó me deu, sabe? Sim... Mas deve ser de alguém! Mas se tem agente aqui... Vai ser de quem? Ah, e se for de alguém também... Depois eu devolvo! Só uso pra gravar vídeo, sabe? Não! Amor, tire o colar! Ah! Não! Paiado não viú, brasileiro! Tua vez a atingir do Cusco Mariano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto tempo... O que que foi? É pra cortar o bolo Seus meninos... Vocês precisam de mim pra ir embora rapaz Sabe o que ela quer fazer com a cabeça de vocês? Ela quer deixar vocês malucos A ponto de vocês preferirem morrer e ficar nesse lugar aqui Eu sou amiga de vocês Ela não pode fazer nada sem que vocês permitam Vamos embora todo mundo comigo Nós é tudo amigos Por que vocês acham que ele não fala mais da Cíntia? Ele matou ela LOROTA Só que fica ai que aquela menina ta sem salva Tá? Saca um paninho Na boca que é pra nunca fazendo muito barulho Que é pra atrapalhar os vizinhos Mas ela ta bem Ei Luiz Pst Até que ele tira o nariz do palhaço Ele é ser humano como a gente Você não quer fazer ele sentir assim Que está passa Não Aí eu te entendi funny Fica filmando E oceaninho vindo pra cima de mim E vou te falar duas coisas A primeira Só se encostar um dedo em mim, caiu uma gota de sangue. É o seu amigo que você tá amado. Mas... A Cíntia, moreninha lá, ela tá bem. Eu não fiz nada. Eu só peguei ela que é pra ter garantia que você já ri pro meu lado. Que feio você, mentindo pros seus amigos. Se fosse meu filho, eu colocava de castigo. Eu colocava de castigo. E a faca? É antes ou depois do castigo? Sabe o que me deixou reflexiva aqui, galera? Que a Dona Rosa acabou de falar que eles são seres humanos como a gente. E assim, fazendo uma conta rápida aqui, a gente é em quatro. E eles são cada um por si. E agora? Quem é a maioria? Maior pé de frango. Gente, eu tive uma ideia. Espera aí. E se a gente amarrasse esses dois? Gostei da ideia, hein? Não gostei dessa ideia, não. Gostei da cama, vocês. Cai não, hein? Vocês, para aí, vocês! Se hoje vocês sabem alguma coisa, é porque eu ajudei vocês. Se não vocês não estar sabendo, tem nada que... Calma aí, palhaço. O papo já já é com você. Qualquer coisa que vocês fizerem... É ela quem está machucando. A gente não vai machucar. A gente só vai amarrar. E isso aqui? Machuca? Para! Para! Quem vai começar a dizer adeus? A gente não vai fazer nada. Eu juro, a gente não vai fazer nada. O palhaço? Sabe onde a Cynthia está? Eu quero ela aqui. Junto com vocês. O que a gente faz agora? Posso dar só uma ideia, hein? Coisa besta. Por que que nós, que é tudo amigo, nós não vai embora juntos? Chega lá fora e chama ajuda. Que é para tirar o colar da menina que eu sei que é devorta, hein? Até lá. A Vitória vai estar morta. Sabia que eu gostei de bater a cabeça? Deu uma sensação boa. Vou fazer de novo. Não, calma, por favor. Calma, por favor. É o set que você quer, né? Então a gente vai reunir todo mundo. Gente, só vai acontecer o que a gente permitir. Então vamos reunir geral. Agora com você... Você não dá mais um passo! Você não dá mais um passo! Calma, calma, calma. Que se você fizer alguma coisa, eu não conto onde está Cynthia. Eu não conto. Eu demorei muito tempo para achar um lugar para ela ficar. Eu juro que eu não conto onde é que ela está. Se você fizer alguma coisa comigo. Você vai deixar eu ir para aquela porta. E de lá. De lá. Eu conto onde é que ela está Cynthia. De lá. Tá? Eu prometo que eu só vou sumir que é para pegar um negocinho para lhe proteger. Ô, Luiz. Você vai deixar a Cynthia passando um monte de horas com fome, com chefe, com frio. Deixa eu ir embora, deixa. Eu demorei tanto tempo para achar um lugar para ela se esconder. Eu estou com a mão toda do nós. Luiz. Antes a gente volta o Bruno. Depois a gente vai atrás a Cynthia. Ô, Bruno. Vai para a porta! O Bruno não sabe de nada. O Bruno não sabe de nada. Se você tirar esse nariz, o Bruno vai desmaiar aqui. Que aí? Eu não vou saber de nada. Para, para. Vai para a porta. E se você correr, ou eu chegar lá e Cynthia estiver morta, nem que eu vá no inferno, eu tiro toda a liberdade que você tanto sonhou ter. Ah, é? Nem que para isso você tem que matar seu amigo. Cala a boca e vai abrir a porta! Vai! Porra, 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 porra. Eu vou explicar onde ela está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus te abençoe. Estender a mão e atacar o meu bracinho. Eu sou muito bem estendido. A gente vai buscar a Cynthia. Tudo bem? A casa de vocês. O que é isso? Você tem certeza que é por aqui? Certeza? É por aqui, cara. Olha, olha, olha. Nada aqui não. Nada? Nada, mano. Vamos por aqui, por favor. Olha, tá aqui. Cíntia. Espera, espera, espera. Calma, 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 Cíntia. Calma. Você tá bem? Já mais, já mais. Calma, Cíntia. Tudo bem, a gente tá aqui. Você tá bem? Calma, calma. Calma, calma. A gente tá aqui, a gente tá aqui. Calma, tá tudo bem. Tá bem? Solta ela. Respira, respira. E agora? E agora, galera? O que a gente vai fazer? Olha, eu não sei. Mas pelo que eu entendi, ela só pode fazer o que a gente permitir. A gente tem que tá forte psicologicamente. A gente não pode ceder. Gente, eu tô com muito medo de a gente não conseguir salvar os dois. Eu também. Eu realmente tô achando que não tem mais saída. Tipo, a única forma vai ser... A única forma vai ter que ser... A gente vai ter que fazer a parada do palhaço. Mas e a Vitória, cara? A mulher é louca. Se a gente deixar ela lá sozinha, já sabe, né? Calma. Eu tenho uma ideia. A gente tem que cercar a Vitória. A gente não pode deixar a mulher perto de qualquer coisa que atinja ela. Machuque ela. Cercando ela, a gente fica mais forte. E aí a gente tira o colar dela, volta a vir. E aí a gente fica todo mundo junto. A partir daí a gente vai encontrar o palhaço. E a gente pode até prometer pra ele que a gente vai ajudar ele lá fora. Dar algum objeto, alguma coisa pra fazer ele se sentir forte e acreditar na gente. E lá fora a gente liga pra polícia. Ele não vai poder correr muito longe. A gente vai pra essa festa como bons e fiéis súditos. Vocês topam? Bora. Bora. Vamos. Cíntia, você tá bem? Tá tudo certo. A gente dá água pra ela, mano. Ela tá adiantada a gente. Vamos. E aí Boa. Boa hora! Boa effort seteira. Boa. Boa, pra uma hora é molerada. Não vou deixar a gente. Boa história espaçou a gente que vai pegarugg HautOH Hmm. Tchau. Tchau. Você tem certeza o que você vai fazer? Você vai colocar a vida desse menino em jogo, colocar alguma coisa que ele não tem nada a ver. Você não tem casa, você não tem família. Eu vou escolher, bebê. Eu vou escolher, bebê, eu vou escolher, morrer! Eu vou escolher, bebê. Eu escolher, morrer. Eu vou te escolher. Eu vou fazer um morrer, eu vou morrer. Responde! 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 Eu vou viver! Responde! Filha, escuta mamãe. Não sei se a gente vai conseguir as sete bonecas. Talvez não dessa vez. Mas é para o nosso bem. Eu sei que você é exigente. E quer as sete bonecas juntas. Mas... Talvez a gente tenha que sacrificar uma ou outra. Mas confie em mim. Eles são lindos. Você vai amar. Está chegando a hora, filha. Vamos lá. De Sterbette. Você é mais infelizante? Mesmo thr Conference. SaiFanet estranhe. Eu recebo milhas orações. Ih, não従ina, абia. Entrem. Fiquem à vontade. 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 Blanosa-rosa! Ahamul? Amor... Corta! Temos, galera! Espera aí, deixa eu assistir pra você virar um meme, né, gente? Sério, eu não quero meme, não! É uma sacanagem, Pliny, você cortou na hora do beijo, só porque eu perdi a minha fama de corno? É, amor... Ouvi! No meu contrato, não tinha nada de beijo com o John Vlogs. Olha, já deu de treta, né? Briguei com o Mago a férias inteira, porque eu sou seu ex, né? Certeza! Engraçado que eu não tô na metade da cena só porque eu tava no de férias, né? De várias coisas, é aqui! Você dormiu aí, Bruno? Eu estou desmaiada. Pô, Milano, você achou que ficou bom essas gírias antigas pro Lorota? Ah, acho que ficou, velho, porque eu... Se o Vini reparou, eu usei a voz parecida com o comediante lá, o Igor. Lorota! O Vini não tem querer nada, mas ficou bom, ficou bom sim. É... Mas é de 1930? 40? Não é que vem isso? 40. Não, não pode, deixou a gente sozinha. Com certeza? Ela tem que esperar a gente, né? O mínimo. Oxe, esse rádio aqui, amor, tá esquecendo não? Não, esse aí não é nosso, deve ser do YouTube Space mesmo. Então tá. Tchau, tchau, tchau.